Música Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer o Mosteiro de Santa Maria da Vitória Também conhecido como Mosteiro da Batalha Ele foi construído a mando do rei Dom João I Em agradecimento a vitória na batalha de Agilba Rota no século XIV Então vamos lá conhecer Música 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 A entrada custa 6 euros, mas para residentes a entrada é grátis. Música E essa é a igreja mais alta de Portugal Tchau, tchau. 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 A construção abrangeu sete reinados da segunda dinastia e envolveu uma vasta equipe de pedreiros e arquitetos. Tchau. 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 A construção durou mais de 150 anos. E se tornou um patrimônio mundial da Unesco. Tchau. 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 E assim terminamos nosso vídeo pelo Mosteiro da Batalha. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada e até o próximo.